Termina hoje, viu, uma campanha de prevenção à cegueira promovida pelo Hospital do Olho de Araçatuba. A ação está sendo realizada no Multishop, bem no centro da cidade. E o Joca Maluli, ao vivo, tem as informações pra gente. Bom dia, Joca. Bom dia, André. Exatamente. A campanha de combate à cegueira que está sendo realizada em Araçatuba, pelo Hospital do Olho, mas hoje é o último dia. Por isso que a gente tem que dar importância pra esse assunto. Afinal de contas, é um assunto muito sério, que é a saúde dos olhos, né. A campanha está acontecendo lá no Multishop. São vários exames que estão sendo oferecidos de forma gratuita, inteiramente gratuita, pras pessoas. Então fica a dica, porque um dos exames que tem sido muito realizado é um exame que mede a pressão dos olhos. Isso porque é justamente a alteração da pressão dos olhos que pode causar problemas como o glaucoma. E tudo isso é muito importante, Andréia, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas têm problemas na visão em todo o mundo. Só que o que chama a atenção é que 1 bilhão desses casos, de pessoas que têm problemas na visão, são casos que poderiam ser revertidos com exames e com tratamento adequado, e principalmente com exame precoce. Por isso que é tão importante que as pessoas façam esses exames de rotina. problemas como glaucoma, catarata, problemas decorrentes da alteração na visão por conta da diabetes, são todos problemas que em muitos casos têm solução. Por isso que é tão importante, fica aí a dica para as pessoas que estão em Aracatuba, ou que vão vir para Aracatuba, que possam ir até o Multishop para realizar esses exames gratuitos que fazem parte da campanha de combate à cegueira do Hospital do Olho de Aracatuba. Essa é uma campanha, é o segundo ano da campanha, é uma ação do Hospital do Olho em parceria com prefeituras e também com a iniciativa privada. Então, pessoas que têm interesse podem entrar em contato com o Hospital dos Olhos do Olho de Aracatuba para que possa levar essa ação para outros lugares da cidade e para outras cidades da nossa região. Andréia. Nossa, bom demais, hein, Joca? É claro, a gente sempre alerta aqui que a prevenção é o melhor remédio, né? Então, ainda de graça, vamos aproveitar essa oportunidade. Obrigada, viu, Joca, pelas informações.